Camisa 7 do time do Magnus, tenta trocar passe de calcanhar, boa bola pro Barão, girou, olha o primeiro pintado! Gol! Com muita categoria, mais um, cara a cara, pode pintar, bola rolada, pra fora! Dá pra fazer o bate aí, girada, batida, pro gol! Gol! Do Blumenau! Olha que bom, tá, porque na alcança a bola, sobra, batida, pro gol! Charuto! Gol! Do Magnus! Rodrigo tá ali, Leandro Lino também, ele vai rolar pro Leandro, batida, pro gol! E a defesa de novo, mais uma! Um tapa na bola ali, contra-ataque, a batida, pro gol! Rodrigo! Gol! Do Magnus! Já faz o lançamento e deu certo, pro Leozinho, tapa na trave! Ela cai pelo lado esquerdo aqui, o passe não foi bom, o El dominou, rolou, vem pra batida, e a defesa mais uma vez do Vini! Vai do direito ali, passa a banho, bateu pro gol! Gol! Do Blumenau! Passa a banho e solta a bomba na perna direita! A posição já feita ali, a batida pro gol, a bola tá viva, e a gol! Leandro Lino! Gol! Do Magnus! Leandro Lino, 17, a camisa dele! Deu sorte na jogada! Dá pra bater daí, bem a marcação, e o gol tá vazio, a bola vai entrando! Gol! Gol! Do Magnus! Lucas Gomes! Pra decretar a vitória do time de Sorocaba, o gol tava vazio!